Este ano as autoridades britânicas detetaram quase 7 mil migrantes a atravessar o Canal da Mancha em pequenas embarcações provenientes de França. O total em 2022 ultrapassou os 45 mil. O primeiro-ministro britânico, Richie Sunak, comprometeu-se repetidamente, nas suas palavras, parar os barcos. Por isso, no ano passado, a Grã-Bretanha assinou um acordo com Kigali, que prevê o transporte e o número indeterminado de migrantes para o país, para processamento, asilo e reinstalação, sem direito a recurso. A Grã-Bretanha já pagou a Rwanda 150 milhões de dólares ao abrigo deste acordo. Richie Sunak é o primeiro-ministro britânico. É novo, é ambicioso, mas creio que está em conformidade com as nossas obrigações internacionais. Mas os juízes do Tribunal Europeu dos Direitos do Homem discordaram. No momento em que o primeiro avião estava prestes a descolar para Rwanda em junho passado, o Tribunal emitiu o que é conhecido como Regra 39, bloqueando os voos com base no facto de poderem violar a Convenção dos Direitos Humanos do Conselho da Europa, da qual a Grã-Bretanha é signatária. O Conselho da Europa não faz parte da União Europeia. Em resposta, o governo britânico introduziu nova legislação que se sobreporia às decisões dos tribunais europeus. O projeto de lei está atualmente a ser debatido no Parlamento. E numa reunião do Conselho da Europa esta semana, o primeiro-ministro Sunak disse que iria tentar persuadir os parceiros europeus a reformar o próprio tribunal. Queremos garantir que o Tribunal Europeu se comporte sempre de uma forma justa, eficaz e transparente. Alguns analistas afirmam que a Europa não está disposta a negociar com o Reino Unido após a saída deste país da União Europeia. Não tenho necessariamente a certeza de que eles irão fazer um esforço adicional para reformar mais uma instituição europeia para agradar a Sunak e ao seu governo de alinhadura quando se trata de imigração. Alguns membros do Partido Conservador de Sunak querem que o Reino Unido abandone o Conselho da Europa e a sua Convenção sobre Direitos Humanos. O último país a abandonar a organização foi a Rússia expulsa no ano passado após a sua invasão da Ucrânia. Perante as ameaças de certo, deem-nos o que queremos, ou então abandonamos a Convenção Europeia dos Direitos do Homem e o Conselho da Europa, a resposta poderia muito bem ser bem, força e torne-se um Estado párea, tal como a Rússia. Penso que seria um erro para a Grave-Betanha fazer isso neste momento, especialmente, como digo, tendo em conta que temos uma guerra ao lado na Ucrânia. Pouco mais de um quarto de migrantes que chegaram em pequenas embarcações em 2022 eram albanesas. A Grã-Bretanha deportou mais de mil para o seu país de origem. O primeiro-ministro albanês afirmou no mês passado que a Grã-Bretanha estava a ter um colapso nervoso devido à migração. A Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha.